Mais um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado na linha de crédito do Santander, mais especificamente foi aprovado no cheque especial, tá galera? Então se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar o print com o limite que ele recebeu de pré-aprovado no cheque especial e ainda vou te falar quais as movimentações que esse cliente faz na conta. Mas antes quero deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas mais cartão de crédito com anuidade zero. E ainda se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Então vem comigo! Bom galera, esse cliente aqui do Santander que é inscrito também no nosso canal, seguinte, ele faz movimentações na conta de forma semanal, tá? Ele faz pagamento de boleto, ele recebe PIX, não tem um salário fixo, né? Porém, tudo que entra aí mensalmente na conta dele é direcionado para a conta do Banco Santander. E com isso ele vai criando ali aquela renda, né? Aquele valor mensal e agregando cada vez mais confiança ao Santander, né? E por isso, com o passar do tempo, com o passar dos meses, ele acabou conseguindo essa linha de crédito disponível na conta, tá? E sem enrolação, tá aí na tela para você conferir. Chegou essa notificação galera, que diz o seguinte, para imprevisto, conte com 2 mil de limite na sua conta, tenha 10 dias sem juros, ao cadastrar e manter o seu CPF ou celular como chave PIX. Limite da conta corrente, o limite é liberado em até 15 dias, veja condições antes de contratar. E aí sem dúvida, né pessoal, esse cliente clicou na opção quero contratar. E agora para esse cliente estar recebendo esse limite de 2 mil reais de cheque especial, ele tem que aguardar no mínimo 15 dias, porque vai ser feita uma análise interna, ok? E após esse período, o limite estará disponível para ser utilizado normalmente. E a grande vantagem do cheque especial do Santander, é que você tem até 10 dias para pagar de volta esse valor que você pegou, sem pagar nenhuma taxa de juros, tá galera? Mas para isso, é necessário você cadastrar e manter o seu CPF como chave PIX e também o número do seu celular. Aí nesse caso, se eu não me engano, você vai pagar apenas a taxa de IOF, que é apenas alguns centavinhos, tá? Então eu particularmente acho bem interessante esse limite de cheque especial do Santander, para quem está apertado ali, né, para utilizar em torno de 5, 6, no máximo 10 dias e devolver novamente esse valor. É bem interessante, tá? Assim você não vai pagar tantos juros. Parabéns aí, né, para esse inscrito do canal que recebeu esse pré-aprovado no Santander, apenas fazendo movimentação de PIX, né galera? Recebendo PIX, pagando boletos e também pagando a fatura do cartão de crédito rigorosamente em dia, tá? Após essa análise, esse cliente recebeu esse pré-aprovado aí do Santander. E antes de finalizar, pessoal, como sempre, é como é de prática aqui do canal, quero saber se vocês conseguiram, nesse início de ano, alguma linha de crédito no Banco Santander ou algum cartão de crédito, tá? Comentem aqui abaixo, pois seu comentário é muito importante para a nossa comunidade, ok? Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON